Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, bora lá então continuar aqui a Uncharted 2, Among Thieves. Estamos então aqui nas selvas de Borneo e vamos plantar então as bombas que a Chloe nos pediu. Bora lá então, vamos continuar. Vamos aqui explorar um pouco, ver se encontramos mais algum tesouro. Nós aparentemente não. Aqui está. Também deixei lá o detonador. É isso mesmo. Muito bem. O primeiro está armado. Não, não toques no botão. É este. Piada. Assim que armarem todos os explosivos, só tem de ativar o detonador. E comece o espetáculo. Nem vão saber o que os atingiu. Tenha cuidado. O Lazar Ebitis colocou soldados à volta do perímetro. Parece que ali está um tesouro. Como é que nós apanhamos, talvez, com um tiro? É isso mesmo. Moeda da Dinastia Yun Yuan. Ok. Mantenho-te atento às patrulhas. Ok. Sim Estou a soar como uma prostituta numa igreja Mas tu levaste uma prostituta à igreja Por que não? Não deixe que te vejo Vamos acabar com estes tipos Sem barulho E ele está ali Calma Tarde demais Tarde demais, maluco Pois, e agora começa a O tiro que tem aqui Foi tão bom Tá lá Cão-lhe Agora o melhor caminho, amado Há um pipa livre Sim, morreu. Calma. Morreu. 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 Estás morto. Anda a apanhar. Já se foram todos. Parece que conseguimos atravessar por ali. Talvez tu consigas. Ok, aguenta aí mais um pouco, abozinho. Vou ver se encontro outra maneira de subir. Para já vamos usar a mesma pistolinha. Parece que deixámos ali uma bomba para trás. Aliás, sim, deixámos uma bomba para trás. Pelo menos pareceu-me. Seis, que já estou errado. Deve ser pra frente. Não há nada aqui. Não, não, para lá Pai, tens força mesmo Ah, cuidado Ah, perfeito Obrigado Por aqui Nate, deve-se estar perto do primeiro local de escavação Ok Já deviam ter voltado Merda, vamos avistar! Máte-nos, nós não podemos evitar este tratamento. Boa! Pronto! Vamos ao ar! Nova com a grupa! Ok, vamos lá! Ok! Vamos lá! Vamos seguir, se passou se aquilo bugou ou não Para aqui Devem estar a chegar ao primeiro acampamento Bora lá! Coloquei mais dois explosivos aí dentro Mas vão ter de evacuar o local Antes de poderem armá-los Ok! Já chegámos! Estás preparado? Pode ser isto! Não dá-se o azar e vici Opírt-valar de semana ele! Isso mesmo! Hum! Não dá-se aelar! Não dá-se aelar! Ah! Não dá-se! É bom! É bom! O que isto é? Novos cobrantos! Não dá-se aelar! Ele não é só oка! Ah, não! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? 100 lojas 100 lojas Isso é muito ruim De sufficient Ataque! Ai, brutal! Não, eu te tirei esta pistolinha, desculpa lá. Com certeza que tem menos balas. Ataque! Granada! Cuidado! Morreu! Está tudo! Ok. Ok. Parece que se foram todos. Deve de encontrar aqueles explosivos e armá-los. Está certo. Shotgun? Não. Temos de encontrar 4 explosivos. Onde é que eles estão? Consegui! Ah! Está ali um. Calma, Salito. A procura deles. Vá lá rapaz, para de agonhar. Ainda não armá-los todos os explosivos. Ah! Está ali um. Calma, Salito. À procura deles. Ainda temos de armar 3 explosivos Aqui parece estar outro Ainda não tem nada Andala rapaz para de engonhar ainda não amamos os explosivos todos Estou a procura dos explosivos tem calma Ok aqui está outro Muito bem mais um e vamos embora daqui Ah está aqui Ok já estão todos agora vamos fazer uma visitinha ao Lazarus Bora lá Não chegue lá anda e ajude-te a subir Ok Vá lá girar a salta Tens um ótimo traseiro Sali Obrigado Aqui vai Muito bem Deve ter sido um grande tsunami para empurrar estes navios para tão longe Aqui não se passa nada Deve ser para lá com certeza Aqui não há nada Vamos seguir Vamos ao ar! Ok! Ok, ok 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 Tenha-me dado jeito, Mazudinha Ei, estavas a safar-te bem Já chega de frivolidades, rapaz Vamos, temos trabalho para fazer Vai, maluco Já chega de frivolidades, rapaz Vamos, temos trabalho para fazer O que é que significa frivolidade? Aposto que seguimos a mangueira Encontramos o acampamento Tu segues sempre a mangueira Exatamente como o nome de Alan Tu segues sempre a mangueira O que é isto, maluco? O que é isto, salve? Segues sempre a mangueira, maluco Quarto Capítulo A escavação Acho que estou a ver o acampamento ali à frente Ok Ok Ok, estás pronto? Não, espera, espera Aguentei um pouco Três meses e ainda não encontraste nada Bem, espera, esperei um pouco Nós temos... Comandante! Deve ser o Azarevich Este homem foi apanhado a roubar artefatos na Zona 5 Tu ias trair-me por isto? Não, não, Zoran Eu posso explicar? Não, não é preciso Ok Estou rodeado por traidores e idiotas Ok Eu pensava que este tipo Este Este Digamos Cliente Do Do Flynn Que fosse um ricaço Daqueles que Basicamente está todo dia Atrás de uma secretária Não é? Até lá Espero que fosse Um badass Um tipo com estilo militar Um idiota qualquer deixou aqui uma espingarda Cuidado Nate Parece deixar uns soldados para trás Ok rapaz Está na hora do espetáculo O que seria? Estão? Ele paga um ordenado de merda Estão todos Há mais por aqui Aparentemente não Bem, o Lazarevich não anda a brincar, Sully Devias ver o que ele aqui tem Há documentos de todas as expedições para encontrar Sambala Tem informações desde 1600 E que tal os diários de Marco Polo? Aqui estão Pelas despachas, não tens muito tempo Sim, sim, claro É concedido ao peregrino merecedor um passaporte dourado Para conquistar obstáculos na sua viagem para Sambala E isso quer dizer o quê? Eu sei lá Espera Há mais Foi com grande tristeza que abandonei os meus companheiros ao seu destino Um destino decretado pelo terrível peso Que carregamos desde Sambala Devem ter pensado que o tsunami era uma espécie de castigo divino Espera aí Raios Acho que a pedra de Sintamani não está aqui O quê? Ouvi isto Teria preferido sofrer a fúria da Kublai Khan em pessoa Do que remover a pedra de Sintamani daquele santuário sagrado O Marco Polo nunca teve a pedra Então de que peso terrível está ele a falar? Eu não sei Então se a pedra não está aqui, do que é que o Lazarevich anda à procura? Do Mokkala? Pois, exatamente Aqui em Borneo Eles estão um bocadinho longe, não achas? Ele deve estar a tentar encontrar o trilho do Marco Polo De volta a Sambala Porquê? Porque a pedra ainda lá está Chloe, podes falar? Espera Sim, estou aqui Nas escavações que têm feito encontraram alguns corpos ou restos? Não, agora que falas nisso nada, porquê? Mais de 600 pessoas naufragaram aqui, mas não há corpos, não acham isso estranho? Então onde foram parar? Para onde irias se houvesse um tsunami? Para terrenos elevados Bingo Aposto que naquela montanha encontramos os amigos do Marco Chloe, podes ir ter conosco? Eu já vou ao caminho Ótimo Oh não, Nate, tens de sair já daí Dá-me só mais uns minutos, Sully Tu não tens mais minutos O que é isto? Estão mortos! Oh, um treto Desperse-me! Baixa-te rapaz, eu estou de cobertura! Granadas? Bem, que conveniente! Ok Está certo, maluco? L2 Ah? Ah? Está bom, Júlio O que foi aquilo? Mãos ao lado! O que foi aquilo? Mãos ao lado! Ah, esse tempo ter doído Tudo vai Quase aqui, campeão! Oh! Ah, está mais em cima! Sério? Sério? Tão! Começou! Ahahahah! Ah! Boa! Tiramos na pô direita! Mórmulo! Mórmulo! Ah! Estão aqui! Ok! Oh merda! Vai! 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 Escolta! 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 São muitos! Está aqui alguém! Oh merda! Oh merda! Oh merda! Obrigado! Alguém matou o próprio... Amigo! Ah! Estás aí! Vai! Morra aí! Oh merda! Ah! Estás aqui! É... És muito esperto! Vai lá! Alguém matou! Ah! Eu sou a vazar pela esquerda! Oh! Acaba com as bolas! Deu o pé com vista! Agora! Não dá para apanhar! Outra leva! Calma! Ok. Vai, Putin! Oh, não! Por favor, não! Recupera! Oh, não! Por favor, não! Recupera! Vai, recupera, maluco! Recupera a vida! Bem, essa parte está... Complicadinha! Aquele que faleceram? Aqueles que faleceram? Talvez aproveite para apanhar munição! Oh, não! Oh, Deus! Eu estou a aproximar-se! Eu estou a aproximar-se! Eu estou a aproximar-se! Oh, eu estou a aproximar-se! Que朋友 para apanhar-se! Pois não! E aí ele ficou na mesa! Está na junta! Que saia todo mundo! Onde é que eles estão? Não baixe a guarda rapaz, eu farei conseguir Amorras agora Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Boa caminho Sully Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Estão a ver os tiros Estás aí Calma, maravilha Agora temos de atirar uma granada para lá para cima da tua Ok Na tua direção Já está Já está Moluco Bom, esta parte não foi fácil Deve ser por aqui Bom, pessoal Eu vou terminar o episódio por aqui Já estamos com 31 minutos, acho que é o suficiente Tivemos aqui uma grande batalha Aqui no acampamento Lazarevik, acho que é o nome do tipo Do mausão Do boss Aqui destes tipos, destes mercenários Ou sei lá o que é que eles são Aparentemente ele anda à procura De Chimbala Acho que é o nome da Chambala É isso, Chambala O nome da tal cidade Que Marco Polo esteve No próximo episódio vamos então ver O que é que se vai passar mais Desculpem lá que a minha voz está a falhar Vamos ver o que é que se vai passar mais aqui em Uncharted 2 Espero que tenham gostado então do episódio Deixem o vosso likezinho que ajuda imenso o canal Se puderem também partilhar com amigos e família Agradeço a nós por aqui Inscrevam-se em acesso a vários conteúdos Muitas séries e muitos gameplays Ativem também o sininho com duplo clique Para receber notificações Que deixem de gostar de um vídeo novo aqui no canal Peço desculpa pessoal Por eu não ter falado tanto Neste episódio Mas aqui nesta parte Aqui no acampamento Nesta batalha Eu tinha de estar mesmo concentrado Porque como vocês viram Eles eram mais que as mães E estava complicado Enfim Este foi Uncharted 2 Amante Thieves Obrigado pessoal E até à próxima Obrigado pessoal Obrigado pessoal